Quero mostrar pra vocês hoje a personalização de apartamento. Acho que a personalização de apartamento tá muito legal nesse jogo, muito legal mesmo, muito boa. Mas antes de eu mostrar a personalização pra vocês, eu quero mostrar uma outra novidade aqui que tem da DLC. Não sei se vocês lembram, mas a Cid falou que agora os teus relacionamentos, à medida que você for evoluindo, os teus relacionamentos vão começar a te mandar e-mails, mandar mensagens com mais frequência, mais complexas e inclusive fotos. E aqui vocês estão vendo que a PNM me mandou uma mensagem de e-mail e me mandou uma foto do que tá rolando lá no acampamento. E essa foto aí dos quatro com o cachorrinho que eles acabaram de adotar é um exemplo. O que que um relacionamento, o que que um relacionamento que evolui mais é até o ponto que ele vai ficando mais complexo. Meu relacionamento com a PNM é muito, muito, muito forte, muito forte mesmo. Eu tô mostrando pra vocês agora, eu carreguei um save game do meu personagem Nômade, e o meu Nômade tá no nível 40 e poucos e, tipo assim, meu relacionamento com ela é o mais forte possível. Então a gente vai aqui na aba do Easy Estates, que é onde você pode fazer reformas e comprar novos apartamentos. Vocês estão vendo quatro apartamentos aí. Zona Norte, Japan Town, Corp Plaza e Glen. E eu não vou comprar apartamentos agora. O que eu vou fazer agora são as reformas. Eu vou mostrar pra vocês as reformas, os tipos de reformas. E eu vou começar com... Vocês podem ver aí, são seis reformas. São seis possibilidades de reformas que vocês podem escolher. Seis possibilidades. Cada reforma dessa vai custar pro bolso de vocês 10 mil, 10 mil euro dólares. Não é barato. Mas você vai fazendo, você vai fazendo os trabalhos do jogo, você vai pegando... Enfim, vai acumulando dinheiro, você vai ter condição de poder mudar, personalizar, né? Mudar o padrão, né? As cores do seu apartamento. Só lembrando pra vocês o seguinte. Se vocês comprarem padrão de cores qualquer desses seis aí. Você comprou o padrão e modificou o seu apartamento inteiro. Aí lá na frente você fala assim, porra, não gostei muito dessa cor. Eu quero comprar outra cor. Essa cor aqui não tá legal. Você foi lá, pagou mais 10 mil por outra cor. Passou um tempinho e você falou, quer saber? Eu vou voltar pra cor que tava antes, dessa que eu comprei agora, porque aquela primeira cor eu gostei mais. Você vai ter que comprar aquela primeira cor de novo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Tem o Flamingo e tem o Tigre. Aí você tá nas cores bases do jogo aqui, o jogo base. Você fala assim, ah, vou pintar de Flamingo. Aí você pintou de Flamingo. Aí passa um tempo, ah, vou pintar de Tigre. Você vai lá, compra mais 10 mil, pintou de Tigre. Puta, quero voltar pro Flamingo de novo. Essa cor não vai ficar, tipo, no seu inventário e você vai lá, perilimpimpim, não. Você vai ter que pagar 10 mil de novo pra pintar de novo o Flamingo. É isso que eu tô querendo dizer, beleza? Os apartamentos, quando você compra, você compra uma vez, acabou. Você não tem que pagar de novo. Mas a pintura, toda vez vocês vão ter que pagar. Todas as vezes vocês vão ter que pagar. Então vamos começar aqui. Eu quero começar pelo Lunar. Eu quero começar pelo Lunar. Tranquilidade Lunar. Porque quando eu vi a foto do Tranquilidade Lunar, ele me lembrou muito, ele me lembrou demais uma estação espacial. A temática dele é Lua, né, nosso satélite natural aqui da Terra. Mas eu vou começar pelo Lunar, que olhando os quadrinhos me pareceu o favorito. Vocês podem dar uma olhada aí. Tá tudo meio branco, né? O tema forte da Lua é o branco, com detalhes em preto e alguns tons de cinza escuro. Lembrando as manchas, né? As manchas escuras da Lua e a superfície da Lua. Mas você também pode associar o tema Lunar ao espaço, a estações espaciais. Basicamente as estações espaciais são branco e preto. São cores bem frequentes entre cosmonautas, né? Entre exploração espacial. Olha que interessante que essa combinação fica. Uma combinação de branco e preto, ela é bem sóbria. A combinação é igual feijão com arroz. Não tem erro. Preto e branco vai sempre combinar. As mesas em tons de branco, em tons claros. Vocês podem ver aí que as almofadas, elas estão em tons de preto e dourado. Esse preto e dourado, vocês vão ver depois, esse preto e dourado, ele é meio que compartilhado com outras combinações. Estou mostrando bem aqui o detalhe para vocês do padrão Lunar. O ventilador vai ser sempre dessa cor, vocês vão ver. É sempre branco. Não muda a cor do ventilador. Mas tem muitas coisas aqui que mudam. Privada preta. Clássico. Bem padrãozão. Você sabe que só agora eu reparei essas três conchas? Isso é um easter egg do filme do Demolidor com Sylvester Stallone e Wesley Snipes. Tem uma piada envolvendo essas conchas. Que no futuro, o cyberpunk, as pessoas não usam papel higiênico. Elas usam as conchas. Eu achei sensacional. Eu nunca tinha visto esse easter egg. Eu não sei se ele é novo. Eu não sei se ele está desde o primeiro dia. Mas eu fiquei... Enlouqueci quando eu vi as três conchas ali. Eu não estou entrando muito em detalhes sobre o apartamento Lunar. Porque eu vou voltar para ele. Eu vou voltar para ele. Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Essa é a combinação da Lua. Do padrão Lua. Padrão Lunar. Se vocês quiserem pintar o apartamento de vocês com padrão Lunar, é isso. E agora a gente vai tentar a combinação Califórnia. Califórnia. Cores quentes. Lembrando o sol da Califórnia. E a gente já começa com esse amarelo e azul. Que são as cores principais do padrão Califórnia. Amarelo, azul e um pouco de preto. E também um marrom, claro. Mas é forte mesmo. As duas principais cores são amarelo e azul. Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu não me lembro, enquanto eu estava fazendo os testes, de ter visto um padrão de cores que eu falei assim... Nossa, está horrível. Mas esse padrão da Califórnia, eu particularmente não curti muito. Acho que porque fica muito amarelo e azul. O amarelo e azul, quando você olha, por exemplo, aqui na cama. Você está vendo a cama, está mantendo tons de preto e cinza, ou algum branco. E o amarelo e azul da Califórnia. Ok. Ficou legal aqui? Ficou? Ficou legal. Só que quando você vê esse padrão no apartamento inteiro, esse que eu acho que é o problema. Algumas cores, elas são boas para você manter um padrão uníssono no ambiente. Mas outras cores, elas são tão chamativas que se vocês mantivessem ela num cômodo específico, e nos outros cômodos você mantivesse outro padrão, eu acho que ficaria melhor. Mas o fato aqui é que vocês têm essa combinação de cores, azul e amarelo. E vocês têm ali padrões em listras, padrões em figuras geométricas hexágonos. Aqui, essas almofadas agora estão azul, amarelo e preto. Mas eu não sei. Eu tenho certeza que tem gente que vai curtir esse amarelo e azul. Meio Brasil, meio Suécia. O importante é que eu estou revelando o apartamento para vocês de dia, para que vocês possam ver bem as cores, ver a luz entrando no ambiente. Olha aí, a pia é toda azulzinha, alguns poucos detalhes em amarelo, a parede aqui das toalhas em amarelo. E aí você entra num banheiro desse, com uma privada azul e paredes amarelas. Te dá vontade de sentar aí para suas obrigações diárias? Eu me sentirei agoniado no banheiro daquele. Aí você vai tomar banho, um amarelo e um azul estourado desse. Não sei. De repente você achou maneiro. Mas eu preferi a lua. Vamos dar uma olhada na Areia Neon? A Areia Neon me surpreendeu um pouquinho. Me surpreendeu, na verdade, bastante. Ela me lembrou Coringa. Verde e roxo. Quando eu vi isso, eu achei sensacional, cara. Um apartamento do Coringa, olha aí, temático do Coringa, verde e roxo. Alguns roxos mais escuros, lilás, claro. Mas é basicamente isso. É um verde abacate, não sei, verde... É verde abacate, não é? Um pouquinho mais claro que abacate. E um... É, são as cores do Coringa. E o padrão, padrão usado, o padrão aqui é meio manchado agora. Algumas coisinhas vocês vão reparar que não se alteram. Mantém as cores, né? A cama, por exemplo, aqui continua o mesmo padrão, listrada. Tons de preto, cinza e branco. E o local que você dorme ali no verde e roxo. Verde e lilás do Coringa. E aqui, olha que legal, é tipo uma mancha borrada. Ao invés daquelas listras tegradas, aqui é uma mancha meio borrada. Esse foi o padrão mais maneiro que eu achei de todas as cores, foi esse aqui. Esse manchado, borrado de verde e roxo. E aqui vocês estão vendo as almofadas em verde, em rosa, lilás e azul. Muito interessante. Bem diferente. Vocês podem ver também que a cortina, entre aspas, ela não vai mudar de cor. A cortina vai ser sempre a mesma cor. O ventilador branco com alguns detalhes em metal, como eu falei para vocês, não altera. O tapetinho aí, vocês estão vendo o tapete. Roxo e preto. Detalhes em verde e roxo. Aí você vem na privada, o banheiro é todo roxo. E a privada é verde abacate. Bom se você estiver com intestino nervoso, fazendo pipi pelo bumbum. Aí é bom esse banheiro aí. Aí está o chuveiro. Roxo e verde, o chão não muda. Se vocês olharem, o armário de armas é sempre o mesmo. Ele também não altera quando você muda a estética do apartamento, a decoração. Mas está aí, o visual geral. E a cadeirinha casca de ovo, o areia neon. Legal, meio coringa. E o flamingo, que é provavelmente o que eu achava que o flamingo é o que eu ia mais detestar. Dentre todos, eu achei que eu realmente não ia gostar do flamingo. Mas está aí. Vamos dar uma olhada no flamingo. E para a minha surpresa, ele é um vermelho com azul petróleo. E olha a cadeirinha dele. A cadeirinha dele é em neon, cara. A cadeirinha dele tem um neon. E essa combinação de vermelho com azul petróleo, por algum motivo, combinou demais. Ficou muito boa. Casou muito bem. Teve um equilíbrio muito legal. O puff, o puff aqui em rosa, né? Tipo, o típico dos flamingos, rosas. Tinha que ter o rosinha do flamingo. Mas é basicamente isso. As duas cores predominantes são vermelho e azul petróleo. Olha uma visão geral do apartamento. Eu fiquei surpreso. Eu achei que eu ia detestar essa combinação de cores. Eu não ia nem comprar. Mas como eu queria mostrar para vocês... Olha a cama que legal. A cama ficou em roxo, com um lilás claro e algumas almofadas ali meio cromadas e tal. Olha que bacana que ficou isso. Ficou muito bom. Aí o padrão aqui já mudou de novo. Agora um outro tipo de padrão. E aqui as almofadas azul, rosa, com detalhes em tons de rosa. Quem diria que o flamingo poderia ser tão interessante? Quem diria? Eu não estava esperando isso, mas não estava mesmo. Vocês podem ver a mesinha mudou de cor. A mesinha está azul. Outro ângulo do apartamento por aqui agora. O equipamento ali de realidade virtual também muda de cor. Outra almofadinha rosa ali em homenagem aos flamingos. Mas eu não sei se vocês estão enxergando rosa ou vermelho. Estou enxergando vermelho. Mas talvez seja um rosa. A rosa com azul petróleo. Eu às vezes fico na dúvida dependendo do tom da luz. Da força da luz. Mas olha que legal isso. Com o tapete aí, com o símbolo. Eu esqueci que símbolo é esse. Eu acho que eu já vi esse símbolo em algum lugar. Não estou lembrado. Aí está o espelho no azul petróleo. Vamos entrar aqui no banheiro. E a privada em vermelho. Pelo menos me parece vermelho. E as paredes em azul petróleo. Eu acho que aquela caixinha ali é uma caixinha de areia do gato. Agora que gato é esse? Que eu não estou lembrado. Eu não lembro de ter gato aqui. Mas de qualquer forma, eu acho que é o gato do Johnny Silverhand. Deve ser isso. Olha o detalhe do chuveiro. O banheiro todo azul. Ar-condicionado ali, com detalhes em verde. Eu mostrei rapidinho ali. Mas aí está a visão geral do Flamengo. Foi surpreendente para mim. Surpreendente. Eu não imaginei que eu fosse gostar do Flamengo. E eu gostei. Eu gostei. Eu fiquei inclusive na dúvida se essa não era a minha cor favorita. Porque até então era a lua. Mas tem mais cores para a gente ver aqui ainda. Vamos dar uma olhada em mais umas. Tenho dinheiro para poder comprar a restante das cores. E vamos para o tigre agora. Vamos dar uma olhada no Ciclame Tigre. O tigre também é muito interessante. Olha só. Ele tem um tom de creme meio pastel. Aí a cadeirinha voltou a ser a casca de ovo. Com detalhes em roxo. Vocês podem ver aí. As duas cores principais são o creme meio pastel e o preto. E o puff aqui está em preto. Olha que legal que fica isso. Com alguns decalques em roxo e preto. Mas é basicamente creme preto e alguns detalhes em roxo. Vamos dar uma olhada lá na nossa cama. No nosso quarto. Olha que delícia que fica isso. Você imaginar você entrando aí para dormir. Tranquilo. As cores trazem uma calma para você dar uma relaxada. Muito bom. Muito bom. E aqui o local para você se entreter. Ouvir uma música, assistir a uma televisão, ler alguma coisa. As almofadas em roxo. Azul escuro, preto, cromado. Bem interessante também. Lembrando que esse é o tigre. Vamos dar uma olhada aqui de outro ângulo. Vamos dar uma olhada como é que ficou o apartamento. Predominância de creme preto e lilás. Olha que bom. A mesinha mudou a cor, o sofá, visão geral do apartamento. Como eu disse, o ventilador não muda de cor. Vou dar uma olhada aqui na parte de dentro do banheiro agora. Essas cores, elas combinam com o banheiro. Elas combinam com tudo, né? Mas elas funcionam muito bem com o banheiro. Tapete aqui em cinza, sujo. Preto, cinza e sujo. Olha aí. Uma pia, uma pia dessa cor combina muito bem. Ainda mais com esse neon azul aí. Funciona. Outro ar-condicionado agora de outro modelo. Vocês podem ver que mudou o modelo. Olha como o banheiro é agradável de usar. O banheiro todo em creme. E a privada em tons de marrom ou creme mais escuro com preto. Perfeito banheiro. E para tomar banho, olha aí, tranquilinho. Chuveiro em outro modelo também. E tudo em creme. Nas paredes ali tudo em creme. O chão, mesma cor de sempre. Vamos dar aquela última olhada agora no geral do apartamento. Para vocês terem uma ideia. Olha aí. Bem interessante, né? Eu gostei muito desse tigre. Muito mesmo. Quando eu vi esse tigre, eu falei. Essa aí pode ser a cor que eu adotaria para o meu apartamento. É um creme. Ele traz um calor especial ao apartamento. O branco da lua fica muito cara. Às vezes pode ficar com muita cara de hospital também. Isso pode desagradar algumas pessoas. Mas o tigre já é um creme, já é um pouquinho mais quente. Vamos dar uma olhada no crepúsculo. Vamos dar uma olhada no crepúsculo aqui. E o crepúsculo, como o próprio nome está dizendo, o pôr do sol, o nascer da lua, o pôr do sol, são cores que lembram isso. Então você tem esse esverdeado escuro, que é uma tempestade, uma nuvem escura, a noite que está chegando. Com o dourado, que é já o sol mais enfraquecido. O sol já meio que se pondo, aquele dourado um pouco mais forte. E você mistura esses dois e veja, não dá a cara de que o dia dá um certo look, uma cara que o dia está terminando. Olhem o padrão do tapete, meio dourado. Está vendo? Algumas luzes se destacam mais, como se estivesse anoitecendo. Olhem a cama que legal que fica. O escuro da noite misturado com o restinho de luz do dia, o crepúsculo mesmo. Detalhes brancos, tons de cinza dourado. Almofadas ali para você dormir os travesseiros em preto e cinza. Olhem que bacana. Aquele preto meio cinza escuro, na verdade é nem preto, é um cinza escuro com branco, combina muito. Esse apartamento do crepúsculo também é muito maneiro, porque ele não é tão escuro, ele não é tão preto. Ele é um cinza, um dourado. Então dá uma quebrada. Aqui não tem padrão, é um aço escovado ali e as almofadas em preto, manchado com branco, cinza claro e dourado. Algumazinha azul simulando uma tempestade. Você tem aquelas linhas ali em cima, padrão em linhas. Ali na escadinha, na hora que você vai descer nessa área, a escadinha é um aço escovado. Não tem nenhum padrão de desenho, é só um aço, uma pedra escovada. Deem uma olhada como é que fica o apartamento aí no geral. Vocês podem ver que a mesa e aquela almofada ali entram em contraste com o cinza da tempestade, a cor do crepúsculo, do sol escondido, por trás das trevas pesadas, das nuvens carregadas. É muito legal, eu gostei muito. É uma ótima combinação para o seu apartamento. Até porque, para você não ficar gastando 10 mil euro dólares, 10 mil, 10 mil, 10 mil, eu já estou te mostrando todas as combinações e você tira as suas próprias conclusões. Aqui vocês têm um marrom meio claro, o mesmo tapete da... acho que era do tigre, né? E aqui você tem o escuro, está vendo? Olha esse ar-condicionado da Arasaka. O mais maneiro que eu vi até agora foi desse. Eu não vi um ar-condicionado tão maneiro quanto esse da Arasaka nos outros padrões de cores. E aqui, olha que massa isso. O banheiro mais escuro, dourado, a privada dourado com preto. Pô, padrão, hein? Padrão. Padrão demais. E olha esse banheiro. Olha esse chuveiro. Preto com botões dourados e o local ali por onde sai a água branquinho. Sensacional esse banheiro, super classe. Classudo, classudo, pô. Classudo. Essa combinação deixou esse apartamento, deu um up no apartamento. Eu vou repetir. Eu gostei de todas as combinações. A Califórnia é a menos favorita minha até agora. Mas olha o geral aí desse apartamento. Olha como é que fica. Fica muito interessante. Mas imagina esse apartamento à noite. Deve ficar interessante à noite, hein? E agora a gente vai dar uma última olhada na lua. E dessa vez eu vou me pegar mais a detalhes. Vou pegar um pouquinho mais a detalhes. Vamos lá. Uma última olhada na lua, que tinha sido o meu favorito. Eu ainda estou na dúvida. Algumas pessoas, obviamente, vão alegar que tem um pouco de cara de farmácia, de hospital. Mas eu vejo, eu olho para essa combinação e eu vejo uma estação espacial. Mas eu ainda estou me decidindo pelas cores. Está aí, branco, sofá, o puff e preto. E se você quiser ver o satélite natural da Terra, dá para ver também. Olha essa cama. Meio emborrachada, meio cara de estação espacial. Branco, uns detalhes em cinza claro, meio plastificado. Isso é muito cara de estação espacial. Muito cara de filme de ficção científica. Olha isso. Olha os blinders, a cortina ali atrás, na cabeceira da cama ali. Olha que foda que fica. Aqui, esses desenhos, essas linhas, como se fossem entrelaçadas, parece até um tecido. E aqui, tudo limpinho, branco, com cinza claro. As almofadas pegam o mesmo padrão do crepúsculo. Olha que interessante. Muito bom, hein? Vamos dar uma geral aqui no apartamento. Olha aqui o negócio aqui do Brain Dance, aqui em cima da realidade virtual, todo preto com branco. Muito bom, hein? A mesinha branca, aquelas luzinhas, aquelas luzinhas ali perto da escada, dão um contraste maravilhoso com essa parte mais escura aqui de preto e branco. Eu achei sensacional. Muito bom. Muito, muito bom. Mostrando para vocês de novo que as cores do ventilador não são alteradas. Tá aí, ó. Branco em banheiro é perfeito, não tem erro. Nunca vai ter erro nessa combinação. Tapete preto com listras em cinza bem escuro, também não tem erro. Branco com aquela luz neon azul, tudo certinho. Outro ar-condicionado do Arasaka. Não lembro se ele mudou a estética dele, o design para o anterior, mas também excelente. Ar-condicionado, visual lindo. E quando você entra aqui no banheiro, não tem erro. Privada preta, banheiro branco com alguns detalhes em cinza, claro. Não tem erro. E tem até essa luz mais quente para dar uma revitalizada aí, que é a luz quente do banheiro. E vocês podem ver que tem duas luzes. Tem uma luz mais fria ali e uma luz mais quente. Chuveiro preto, a parte que sai água ali em branco. Não tem erro. É uma das minhas favoritas, é essa da lua. Acho que a CD poderia colocar umas 15, 30 opções de cores. Achei essa DLC meio, a DLC da, como é que fala? Da decoração de apartamentos. Achei ela pouca. Você tem seis combinações. É pouco. É muito pouco. Inclusive, quero falar um pouquinho sobre o No Man's Sky. Porque o No Man's Sky está dando, hoje, hoje, o No Man's Sky, a Hello Games, está dando as maiores lições para as desenvolvedoras de games. Maiores lições positivas que se pode dar sobre volta por cima. Vocês estão vendo aí, todas as combinações, Califórnia, Areia Neon, Cidade Flamingo e o Ciclame Tigre. Tigre Flamingo, Califórnia, Areia, Lua e Crepúsculo. Eu tenho os meus favoritos. Crepúsculo, Lua, Areia que é o Coringa, o Tigre, o Flamingo. São todos. Só a Califórnia que eu não gostei muito. Se vocês não lembrarem, qual que é aquele do Coringa mesmo? É a Areia Neon. A Areia é o do Coringa. Beleza? É o verde e lilás. É verde e roxo. E eu vou encerrar aqui... Eu vou encerrar aqui esse vídeo que eu trouxe para... Eu trouxe esse vídeo aqui porque estão me pedindo muito para eu destrinchar o patch 1.5 com as DLCs. Então eu estou trazendo aos pouquinhos, várias coisas do patch, porque se eu for fazer um vídeo só ele vai ter umas duas horas aí. Vai ficar meio complicado. Então eu vou trazendo aos poucos. O próximo que eu vou trazer vão ser dos apartamentos. Mas vamos dar uma olhada aqui na loja The Second Amendment. Porque eu estava conversando com um amigo lá no Discord e aí ele estava me explicando algumas alterações dessa loja e ela está com novas armas que você pode comprar nela. Tem novas armas, novas miras, novas lunetas e outros add-ons, outros adicionais para as armas. Só que infelizmente, quando eu vim aqui, está tendo uma competição de tiro. E aí o dono da loja aqui, ele não pode me atender. Então eu vou trazer a parada dessa loja The Second Amendment para vocês. Eu vou trazer em outro vídeo para mostrar as novidades que tem aqui nessa loja. Essa loja agora, o inventário dela, para vocês poderem comprar coisas, ele vai ficar mudando. Ele vai ficar sendo renovado, vai ficar sendo alterado. Vai sempre trazer coisas novas para vocês semanalmente ou diariamente. Então essa que é a grande mudança da loja The Second Amendment. Beleza? Mas eu vou trazer, eu vou trazer com calma aqui no vídeo. Espero que esse vídeo de hoje com as decorações do apartamento tenha ajudado vocês. Espero que tenha sido útil e fiquem ligados aí porque eu vou trazer mais vídeos do PET 1.5. Eu vou trazer com calma como eu faço, sempre aqui no canal, sem correr, tentando me aprofundar ao máximo, trazer a informação mais completa possível, sem correria, sem rush, para que seja útil para todo mundo. Beleza? Então é isso por enquanto. Pessoal, um grande abraço para vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.